One Touch Body Splash. Vamos ver. Assim que o cheirinho dele é bem gostosinho. Extrato de flor de laranjeira, extrato de pêssego e extrato de aveia. Vou rifear aqui no braço, é bem gostosinho o cheiro dele. Cero noturno. Embalagem como é linda. O cheiro também é muito gostoso. E aqui é o bust capilar. Olhinho capilar. Muito cheiroso. E aqui o que eu estava mais ansiosa esperando era o The Cream. Muito lindo. Vou abrir aqui. Tchau. Tchau. Tchau.